Fala galera, beleza, beleza, beleza? Belezura, vem cá comigo. Você viu um post super interessante de um amigo seu ou de um cara que você gosta muito, uma pessoa que você gosta muito, que você siga no Instagram, e você queria repostar aquele post nos seus stories. Vamos aprender como é que faz isso? Simples, rápido e fácil? Vem cá comigo. Primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir o Instagram. Abrir o Instagram, vamos ver o que vai aparecer aqui. Fernando... Olha o Whindersson Nunes aqui, ó. Prendeu o Whindersson Nunes aqui, beleza, no caso o vídeo não dá. Vamos ver outra coisa aqui. Aqui, ó. Chapolin. Esse cara é bacana. Chapolin é sincero. Você, ah, curtiu o que ele falou aqui. Vamos lá. Beleza, eu vou nem ler aqui. Ele, pum, você clica aqui nessa setinha que vai aparecer no aviãozinho. Clica. Olha lá, a primeira coisa que vai aparecer aqui, ó. Adicionar publicação à sua história. Você, plau. Tá vendo aqui a minha história? Você pode brincar aqui, ó. Você pode mexer, você pode fazer pra lá, pra cá. Você pode clicar e vai aparecer o post certinho. Aí você, pum, aí você escreve. Ha, 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 ha. Muito bom. Muito bom. Aí você brinca aqui, entendeu? Aí você compartilha. Você gostou dessa aqui? Isso aqui é uma mão na roda pra você compartilhar as coisas que você gosta. Nos seus stories. Gostou dessa? Curtiu demais? Compartilha com os amigos. Tem muita gente que não sabe dessa posição fácil de utilizar. Compartilha com os amigos. Mete um like. E se inscreva no canal que tem todo dia dica como essa pra você saber mexer no seu iPhone. Valeu.